Direto conversar com a Ana Weber, né Patrícia? É isso mesmo, a Ana já tá com a gente, já adiantou aqui o assunto no Bora Brasil. Nessa noite um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão na Zona Leste de São Paulo. As imagens, olha, são assustadoras porque a gente vê que de longe o fogaréu ali, olha, ganhava proporções, ameaçava imóveis ali ao redor, por isso a Ana foi deslocada ao local e agora conta pra gente a situação por lá. Ana, como é que tá por aí? O fogo já foi controlado? Bom dia, Patrícia, Roberta, todo mundo que acompanha o Bora Brasil. As chamas já foram controladas, elas foram controladas no fim, aqui no início da manhã, na verdade, desta quinta-feira. Essas imagens chamam muita atenção, né, porque as labaredas, né, as chamas foram muito fortes e chamaram a atenção de todo mundo, muita fumaça, porque dentro desse galpão tinha material muito inflamado, né, muitos produtos, porque isso aqui é um centro logístico nessa rua. A gente tem também imagens aqui do Patrick, né, que ele consegue mostrar que essa rua tem diversos galpões, de diversas empresas que fazem o armazenamento dos produtos aqui nesse local. Eu vou conversar agora com o Tenente Magno, que ele ficou durante toda a madrugada trabalhando no combate às chamas, e ele vai me detalhar um pouquinho mais do que tinha dentro desse galpão. Bom dia, Tenente, pode me falar o que tinha dentro desse galpão? Bom dia, Ana, bom dia a todos que assistem a Rede Bandeirantes. Nós tínhamos bastante material, bastante carga de incêndio, né, nós tínhamos plástico, papel, tecido, nós tínhamos metal, que a gente viu alguns talheres, e vidro. Isso deu uma dificuldade bastante pra gente, quanto à extinção, que a gente apagava o fogo e às vezes as chamas voltavam, e isso durou a noite toda. Então, desde as 8 horas da noite, nós estamos nesse trabalho. O que é importante ressaltar agora a todos que acompanham, é que o fogo já está extinto e controlado, e não temos vítima. Não temos nenhum bombeiro ferido e nenhuma vítima em virtude desse incêndio. Exatamente, como o Tenente falou, ele não teve nenhuma vítima no incêndio. A gente vê bastante fumaça ainda saindo de dentro do galpão, por conta que segue nessa fase de rescaldo. A gente vai seguir acompanhando, né, aguardando pra uma perícia, pra ver qual foi a real causa do incêndio. Qualquer coisa, eu volto aqui no Bora Brasil, atualizando essa situação. Ana, deixa eu aproveitar que você está com o bombeiro aí. Já pergunto se tem alguma ideia de danos à estrutura, ou se ainda está muito cedo pra gente falar sobre isso. Ô, Tenente, pode me falar se tem algum dano estrutural, ou ainda está muito cedo pra gente falar sobre isso? Do que a gente já identifica de imediato, nós tivemos abalo no teto, é uma estrutura em metal, tanto das vigas que sustentavam o telhado, as telhas eram de metal também, então restaram agora telhas retorcidas em virtude do calor, e houve sim um abalo da estrutura do teto, né. Não houve desabamento das estruturas, das paredes e colunas, porém o teto, ele foi atingido pela alta temperatura. É, pra quem está nos acompanhando, como o Tenente falou, não teve nenhum dano estrutural, né, teve dano estrutural, mas só pra quem está acompanhando, tem outros dois galpões ao lado desse depósito. Esse galpão aqui ao lado, que é um azul mais escuro, que a gente consegue ver nas imagens recuperadas, não tem nada dentro dele. Já o galpão ao lado, ele tem diversos produtos. Por conta disso, né, vocês tiveram um grande trabalho pra manter as chamas somente dentro desse galpão e evitar que as chamas espalhassem. Pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. Quando nós chegamos aqui por volta das oito horas da noite, né, a primeira dificuldade foi acessar o local, porque nós tínhamos portões com chapa de aço que impediam o acesso à edificação. Então, essa foi a primeira barreira, nós tínhamos que rompê-la. Já tinha bastante foco, bastante calor, então a gente identificou que o fogo já estava se alastrando. Então, qual foi a nossa preocupação? Identificar se tinha alguma vítima. E aí, de imediato, a gente, como é o prédio comercial, estava fechado, então a gente pôde identificar que não tinha nenhuma vítima. Isso já era o primeiro passo que a gente já conseguiu avançar. E depois era controlar e manter esse incêndio confinado, porque, se você reparar nas imagens, de ambos os lados nós temos depósitos também. Embora o da direita, que estivesse vazio, o outro estava com materiais depositados que poderiam também ser acometidos das chamas. Então, nós fizemos o que nós chamamos de frente de combate na parte anterior, na parte posterior e nas laterais para justamente manter esse foco de incêndio confinado. Exatamente. Neste momento, tem uma retroescavadeira dentro, a gente não consegue ver, né? Vou até pedir para o Sérginho Verilha aproximar, não dá para ver, mas tem uma retroescavadeira que está fazendo esse rescaldo, está mexendo nessa estrutura. E qualquer coisa, a gente volta aqui no Bora Brasil com mais atualizações. Obrigada, Ana, pelas tuas informações. Bom trabalho por aí.